Olá, boa noite. Interrompemos a nossa programação. A votação na Câmara dos Deputados continua, mas o número de votos necessários para a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff já foi alcançado. Vamos ao vivo ao Congresso Nacional com o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações. Oi, Carandina, boa noite. Olá, Daniela, boa noite a você e a todos. Os 342 votos necessários para a admissão do processo de impedimento foram alcançados, mas isso não significa que a presidenta vai ser afastada agora. A decisão final é do Senado Federal. Ali no Senado Federal é que vai ser julgado esse processo. Bem, ali o presidente, e esse processo ali tem que seguir alguns ritos. Primeiro, o presidente do Senado, Renan Calheiros, vai solicitar aos líderes de partidos que indiquem o nome de parlamentares que vão compor uma comissão que vai ter 21 integrantes titulares e 21 suplentes. Essa comissão vai ser instalada e, a partir daí, vai ser eleito um presidente, vai ser eleito um relator e, depois disso, tem 10 dias de prazo para elaborar um relatório que vai ser votado no plenário. Ali, se menos de 41 senadores votarem a favor desse relatório, o processo vai ser arquivado. Caso contrário, aí sim a presidenta vai ser afastada temporariamente e, interinamente, assume o vice Michel Temer no lugar dela. Também começa a contar aí o prazo de 20 dias para a defesa, prazo em que são coletadas provas e são ouvidas testemunhas, inclusive, a presidenta Dilma Rousseff, que pode falar no Senado Federal, mas ela não é obrigada, ela pode ser representada pela defesa. Depois disso, são 180 dias de prazo que o Senado tem para fazer o julgamento. Nessa última votação, se menos de 54 senadores votarem a favor do processo, o processo é arquivado, a presidenta é inocentada e reassume o mandato imediatamente. Caso contrário, a presidenta é impedida e o vice Michel Temer assume definitivamente. Essa última sessão do julgamento do presidente da República é presidida no Senado Federal pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é Ricardo Lewandowski. Daniele. Obrigada, Ricardo Carandina, pelas suas informações ao vivo. Você acompanha mais informações nas nossas redes sociais e pela Rede Nacional de Rádio. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.